Olha aí pessoal, um Porsche 911 verde, que cor, olha isso, lindo! Olha o Subaru aí, Subaru empresa, o sedã, né, quatro portas, olha aí o Fusquinha, mais um Fusquinha, o laranja e o verde, cores, olha aí o Audi TT de primeira geração, preto lindo, olha aí essa Mercedes-Benz, essa SL, olha só que beleza, é uma 560 SL, olha só lindo carro, olha aí uma Belina Del Rey, chegando também aí no encontro, olha aí o Fusquinha laranja novamente passando, o Fusquinha verde também aí de novo, olha aí um Zero Caixão, olha aí um Ford Mustang, olha aí o Scania, olha aí o Audi TT de primeira geração, ou MK1 acelerando, unidade toda em preto, passando aí novamente, carro sempre presente aqui na Praça da Espanha, primeira geração, a melhor geração do Audi TT, olha aí um Subaru, claro, todo preto, linda unidade, olha aí um chinesinho, olha aí uma Ford Ranger, uma MK2, e do lado ali o Mustang, Ford, ambos Ford, né, e olha aí pessoal, uma Ferrari, olha só, que legal, que legal, uma Ferrari branca, é a Ferrari que a gente já conhece, Ferrari branca lá do Boqueirão, é a Ferrari do Magnum, né, só que essa aí é branca, olha aí que legal encontrar, foi embora, olha aí o New Beetle, olha aí o Fusquinha, bege, olha aí um Voyage, dos primeiros Voyage, placa preta, olha aí um Passat Variante, olha aí uma Fiat Marea, uma Turbo branca, um sedã, melhor versão. Temos aí um Porsche Taycan elétrico, prateado, acelerando, acelerando, olha aí o Fusquinha, e rodas, olha aí pessoal, o Gol Quadrado, olha aí pessoal, um Porsche 911 verde, que cor, olha isso, lindo, olha aí um Mini Cooper, um conversível, olha aí pessoal, um Land Rover Defender, é um noventinha, a versão pequena, é a mais bonita na minha opinião, tô aí toda preta, olha aí pessoal, este Ford Maverick laranja, olha só, que carrão, olha aí, uma Classe C da Mercedes-Benz branca ainda, difícil ver branca, né? Proces camotáveis, preto, olha que beleza, que carro fantástico. Olha aí ó, polêmica BMW, uma M3, verde marca-texto, olha aí um Onix RS, Olha ali uma Mercedes, uma SLK, toda preta, olha só, linda, chegando aí, olha ali, que belíssimo Mini Cooper, olha só, que Mini Cooper legal, esse, vermelho aí, tem a faixa aí, britânica em cima, belíssimo Mini Cooper, hein? Proprietário aí, gente boa, olha aí a Kombizinha, com proteção na frente, BMW Série 3, melhor geração da BMW Série 3, gosto muito aí, quadradona, e ali temos um Porsche 911, e atrás aí um Lincoln, coisa bem americana, os dois ali, fazendo a curva, olha aí pessoal, o Chevrolet Camaro acelerando, olha aí pessoal, esse Porsche na noite curitibana, olha aí, olha aí os lanternas, uma linha, olha ali pessoal, bem baixinho, um Volkswagen, um SP2, olha só que beleza, e aí um Passat, olha isso, Volkswagen, olha aí pessoal, um Passat verde, olha só, na noite, olha aí pessoal, um Jeep Wrangler prata, e olha aí pessoal, um Fuscão, haha, cruzina aí, olha aí pessoal, esse Carman Guia dourado, conversível, aí o Dodgeão, um Dodge Dart, laranja, olha só isso, olha só isso, olha só isso, Dodge Dakota preta, uma 5.2 RT, cabine simples, olha aí um Fusquinha, olha aí pessoal, essa Chevrolet C10, olha só que beleza, brilhando aí a noite, olha que linda, olha ali, mais um Fusquinha na noite, ali uma CLC, Porsche Boxster, olha aí pessoal, o Opalão, sedã, olha aí que beleza, olha aí, BMW, uma série 2, olha aí o Lincoln manobrando, para sair, coisa bem americana, o tamanho do carro, olha aí que legal, foi embora, olha aí o Ford Maverick, todo prata, lindo carro, fantástico, aí a Belina, Del Rey, placa preta, indo embora, olha só este Peugeot 306, que beleza, prata, que hatch, que época fantástica, sou muito fã do Peugeot 306, que carro legal, nossa, é um 16 válvulas, aí o Opalão ligando, fim aí do encontro de hoje, aqui na Praça da Espanha, o pessoal indo embora, levando as suas máquinas, temos aqui o Opalão sedã, e o Miura ali, o X8, e o Opalão indo embora aí, foi embora, o sempre belíssimo Miura, o sempre belíssimo Miura, olha aí, seus faróis escamotáveis, que época de carros, que tempo incrível, da indústria brasileira, os fora de série, Miura X8, olha, só gosto muito desse carro, galera, indo embora aí, proprietário é muito gente boa, e aí a gente pode ir embora, e aí a gente pode ir embora,